E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Free Fire, o vídeo de hoje tá sensacional, tá topzera demais Porque você tem a grande chance de ganhar um cubo mágico de graça, rapaziada, presente de Natal aí Mas tem que se ligar no vídeo até o final que eu vou tá explicando pra vocês detalhe por detalhe de como realmente vai funcionar Tá, mas antes de começar aqui, bora tá aquele like, se inscreve no canal se você não é inscrito, compartilha o vídeo com amigos de vocês E vambora pra notícia Cubo mágico grátis no Natal do Free Fire, olá maníacos Este Natal no Free Fire está especial, com muitos itens grátis, skin de personagem, de armas, cartão de personagem e muito mais Agora a Garena Latam foi o primeiro servidor a divulgar o evento do dia 25 de dezembro, um cubo mágico de graça Então rapaziada, fica ligeiro, provavelmente já deve tá chegando aqui pro Brasil aqui Tomara que chegue rapaziada, porque esse evento aqui parece que geralmente é um evento global Ó, esse tipo de evento geralmente acontece em todos os servidores ao mesmo tempo É global, então esperamos que a Garena BR anuncie e confirme em breve Pra você conseguir o cubo mágico é simples galera, você basta entrar no dia 25 de dezembro e jogar Ao final da partida, os jogadores terão seu cubo mágico de graça Então rapaziada, você entra no Free Fire aí, vê se apareceu pra você aí Que eu vou entrar no meu aqui também, quero ver se aparece alguma coisa Você vai jogar uma partidazinha aí, e no final dessa partida rapaziada, vai aparecer uma mensagem na caixa aí E boa sorte galera, boa sorte que eu tenho quase certeza que você vai conseguir o cubo mágico Mas ainda não vi ninguém postando aqui no servidor do BR Beleza? Entra aí, não custa nada você tentar, porque até então só saiu lá no servidor Latam, beleza? Ó, de acordo com a divulgação da Garena, as chances de ganhar o cubo mágico são de 100% Então todos vão ganhar, se tá como 100%, todos vão ganhar Chegou a caixa pra você, é certeza de ganhar, tá galera? Então galera, compartilha o vídeo pra geral, compartilha o vídeo pra geral Cada compartilhamento de vocês é muito importante, porque pode tá chegando pra vocês aí ó Um cubo mágico, aí filha, correu pra abraço, topzera demais Você vai trocar por que você quiser lá na loja lá E beleza? Conta com a pôr de todo mundo aí, tamo junto galera, abração Fui!